Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Câmara Municipal de Porto Real, no Rio de Janeiro, que será a banca IBDO que irá elaborar a prova. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Nessa sexta aula eu vou estar falando sobre navegador, Internet Explorer e Google Chrome. Se você quiser adquirir material de informática com questões de provas de concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Eu tenho um curso de informática para concursos públicos, onde eu abordo os principais temas de concurso que são cobrados em provas. Para você adquirir esse curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A prova objetiva será no dia 31 de julho de 2022. Vai ser cobrado as noções de informática para os cargos de nível fundamental completo, ensino médio completo e ensino superior. Então é importante você analisar aqui, ver se algum desses cargos é o cargo que você fez a inscrição, porque vai ser cobrado a informática. Aqui nós temos as noções de informática, que estão no edital, e nessa última aula eu vou falar aqui sobre o último tópico, que é navegador Internet Explorer e Guru Chrome. Bom, então vamos aí aprender sobre os navegadores. A primeira coisa que você tem que saber sobre esse tema da informática, é que a palavra navegador ou navegador web é a mesma coisa de browser. Browser e navegador é a mesma coisa. É como se fosse e-mail e correio eletrônico, que é a mesma coisa também. Esses daqui são os principais navegadores que são cobrados em provas. Nós temos o primeiro, Microsoft Edge, que é o navegador exclusivo do Windows 10 e também agora o Windows 11. Eu já falei nas aulas anteriores que eu tenho aula aqui no canal sobre o Windows 11, a versão nova do sistema operacional Windows. Se você quiser assistir essas aulas, o link vai estar abaixo também na descrição do vídeo. Aulas sobre o Windows 11, que é uma nova versão do Windows que vai começar a cair muito em prova de concurso. Então, o Microsoft Edge é um navegador. O Microsoft Internet Explorer é outro navegador. O Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera. Então, esses daqui são os principais navegadores que são cobrados em prova de concurso. Uma coisa muito importante, a Microsoft, nós temos aqui o Microsoft Edge, Microsoft Internet Internet Explorer. Essa palavra Microsoft é uma empresa, não é um navegador. O navegador é o Edge. E aqui embaixo, Internet Explorer. Google Chrome. A Google é uma empresa e também um site de busca. Chrome, que é o navegador, que é o browser. Mozilla Firefox, a Mozilla é uma empresa e o Firefox, que é o navegador. Eipo Safari. Eipo é uma empresa, que é a mesma empresa do iPhone, que tem aquela maçãzinha como logo. E o Safari, que é o navegador. E Opera já é o navegador. Então, toma cuidado, porque cai muito em prova algumas pegadinhas. Falando assim, qual item abaixo é o navegador? Aí vai estar lá Google, letra A Google, letra B Chrome, letra C Microsoft. Vai misturar tudo. Então, separa aí a empresa do navegador. Abaixo também, na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma aula minha, que já está gravada aqui no canal, sobre atalhos de teclado dos navegadores. Assista também essa aula, porque é cobrado muito atalhos de teclado nas provas de concurso. Beleza? Vamos começar a fazer questões agora. Essa primeira questão é da Banca Instituto Axis de 2019. E diz assim, O uso dos recursos da internet possibilita a navegação em sites da internet por meio de web browsers e suporta uma atividade que consiste em transferir ou baixar arquivos, como imagens, vídeo, documento ou programa, de um computador remoto para um computador local. Dois exemplos de browsers e o nome atribuído a essa atividade são, respectivamente, vamos ler novamente, O uso dos recursos da internet possibilita a navegação em sites da internet por meio de web browser, que é a mesma coisa de navegador, e suporta uma atividade que consiste em transferir ou baixar arquivos, como imagens, vídeos, documentos ou programa, de um computador remoto para um computador local. Dois exemplos de browser, de navegadores, e o nome atribuído a essa atividade são, respectivamente, Então, vamos ver primeiro qual item aqui tem dois navegadores. Letra A, InDesign e Photoshop. Letra B, Edge e InDesign. Letra C, Photoshop e Edge. Letra D, Firefox e Chrome. Firefox e Chrome. E letra E, Chrome e Firefox. Chrome e Firefox. Então, na letra D e na letra E, tem dois navegadores, está vendo? Agora, na letra A, B e C, Photoshop não é navegador, é um programa de edição de imagem. E o InDesign também é um programa de edição. Então, essa aqui está eliminada, essa B também, e a letra C também. Então, a gente vai ficar entre a letra D e a letra E. Aí, aqui na letra D, no final tem o quê? Upload e na letra E, Download. Aí, vamos lá. Lá no enunciado, está dizendo o quê? Vamos ler novamente aqui. O uso dos recursos da internet possibilita a navegação em sites da internet por meio de web browser, de navegadores. E suporta uma atividade que consiste em transferir ou baixar arquivo. Quando fala baixar arquivos, está significando o quê? Fazer o quê? O Download. Então, a resposta correta é a letra E. Baixar arquivos, Download. Enviar arquivos, Upload. Aí, tem uma palavra aqui muito importante, que cai muito em prova, que é essa descrição aqui, ó. Computador remoto para o computador local. Vou tentar fazer um desenho aqui, bem rapidinho, para fazer uma comparação, ó. Todo site que nós acessamos na internet é um computador que está ligado em algum lugar do mundo. A internet é a rede mundial de computadores. Então, todo site que você acessa é um computador. Quando eu baixo um arquivo lá da internet, www, que eu coloquei aqui, quando eu baixo um arquivo para o meu computador, eu estou fazendo o quê? Download. Tá? Download. O site é o computador remoto, e o meu computador é o computador local. Então, aqui é local, tá? E lá na internet, é o remoto. Baixou um arquivo, Download. Baixar um arquivo quer dizer o quê? É tirar um arquivo do computador remoto para o local. Quando você envia do computador local para o computador remoto, é Upload, que se fala, tá? Por exemplo, botou uma foto na rede social, você botou a foto como? Do seu computador ou do seu celular para o site. Então, é do computador local ou do dispositivo local, que é o seu celular, para o computador remoto, tá? Enviou uma foto, Upload. Baixou uma foto para o seu computador ou celular, Download. Próxima questão, falando do mesmo tema, que são navegadores. Assinale a opção que apresente apenas navegadores de internet. Qual item só tem navegadores de internet? Então, vamos marcar agora. Vamos lá, letra A. Firefox, Mozilla, que na verdade é Mozilla Firefox. Eles inverteram aqui, tá? Algumas bancas fazem isso, mas guarda isso. Firefox é o programa. Mozilla é a empresa. Firefox é o programa, tá? Google Chrome, Internet Explorer, Opera e Safari. A resposta correta já é a letra A, tá? Aí nós temos os mesmos navegadores, né? Nas outras alternativas, ó. Firefox, Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer e Opera. Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome e Safari. Firefox, Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer e Opera. Tem algumas palavras aqui que não são navegadores. Ó, Capersky, Avast e McAfee. Esses três nomes aqui são de antivírus. Então, algumas bancas vão juntar nome de outros programas junto com os navegadores, tá? Então, a resposta correta aqui dessa questão é letra A. Próxima questão, ó. Das alternativas com softwares compatíveis com o sistema operacional Microsoft Windows 7, assinale aquela que apresenta corretamente um tipo de navegador Browser. Das alternativas com softwares compatíveis com o sistema operacional Microsoft Windows 7, assinale aquela que apresenta corretamente um tipo de navegador Browser. Então, qual item abaixo tem um navegador? Resposta correta, letra B, Google Chrome. Ó, na letra A, Microsoft Word, que é um programa de texto. C, Outlook Express, que é um programa de e-mail. E o Windows Explorer, que é um programa do Windows, do sistema operacional Windows, que é um gerenciador de pastas e arquivos. Então, a B é a resposta correta. Toma cuidado também, ó. Uma questão dessa pode muita gente marcar o D, né? O Windows Explorer é parecido com quem? Internet. Internet o quê? Explore. Então, tem o navegador Internet Explorer e tem o gerenciador de pastas e arquivos, o Windows Explorer. Cuidado para não confundir. Mais uma questão aí. Os navegadores são programas utilizados para acessar a internet. Assinale a alternativa em que todos os exemplos listados são navegadores. Ó, que questão boa aqui para a gente guardar. Ó, letra A. Todos têm que ser navegadores. Letra A. O Windows Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Ó, Mozilla Firefox é? Google Chrome é. O Windows Explorer não. B. Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Resposta correta. Letra B. Então, você pode observar que nessa questão, ó, a banca já colocou pegadinha. Ó, o Windows Explorer tem aqui e tem na letra C. E tem aqui, ó, D, ó, Internet Explorer. E na letra B, Internet Explorer. Então, cuidado para não confundir o Windows Explorer com o Internet Explorer. O Windows Explorer é um gerenciador de pastas e arquivos. E o Internet Explorer é um browser, é um navegador. Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo também, uma aula sobre o Windows Explorer, que também é chamado de explorador de arquivos. Eu vou deixar abaixo uma aula que eu já tenho gravado aqui no canal sobre ele, para você conhecer, tá bom? Bom, se você ainda não acessou a minha comunidade, você vai lá na página inicial do meu canal. Tem a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade, que abaixo vão ter várias questões de concurso para você responder. E o gabarito vai estar nos comentários. Participa lá da minha comunidade e também compartilhe nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores, que o link está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. E não deixe de assistir as aulas anteriores, que a gente vai fazer o vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.